Com mais de 15 bilhões de visitantes por mês, o YouTube tem despontado como uma das maiores e mais importantes redes sociais do mundo. Seu público é jovem, formado por pessoas cansadas da TV tradicional. O livro YouTube Growth Hacking, de Jeff Epstein, dá dicas valiosas para quem quiser investir lá. O YouTube possui diversos canais focados em entretenimento, mas também é uma ótima oportunidade para divulgar negócios. Apesar de tudo, já não é mais tão fácil fazer um canal crescer hoje em dia, mas como uma estratégia consistente e trabalho duro, é perfeitamente possível atingir ótimos resultados. O YouTube ganha dinheiro através de anúncios veiculados pela página e no começo, meio ou fim dos vídeos, repassando parte das receitas para quem cria os conteúdos. Diversos YouTubes vivem só com a renda gerada por seus canais. Existem várias histórias de canais que alcançaram sucesso do dia para a noite, graças a algum vídeo que se tornou viral. Para que isso aconteça, ele precisa ser diferente e criativo ao ponto de atrair a atenção das pessoas. Mas as chances disso acontecer são baixas e não é prudente depender só dessa estratégia. Uma das formas mais eficazes de conseguir inscritos é interagindo com os usuários. Busque vídeos relacionados aos seus, assista e dê um feedback honesto e produtivo. Isso atrai pessoas para o seu canal e pode até render parcerias interessantes com outros produtores de conteúdo. Lembre-se que os outros canais não precisam dar errado para o seu dar certo. E é claro, nunca deixe de responder os comentários, sempre coletando feedback. Outra forma de interagir é fazendo concursos e sorteios com os inscritos. Isso cria um senso de comunidade e aumenta as chances dos vídeos serem compartilhados. Uma das melhores formas de ser encontrado é aparecendo entre os primeiros resultados na busca do YouTube. Os melhores ranqueados têm algumas características em comum. Possuem mais visualizações que os demais. Têm títulos atraentes para os usuários, com palavras-chave e tags relevantes. Nunca se esqueça, títulos, palavras-chave e tags trabalham 24 horas por dia para você. Outra dica importante é a escolha das thumbnails, que são a capa do vídeo. Precisam ter qualidade, com alta definição e pensando no mobile. Ter fontes modernas e fáceis de ler. E a arte precisa ser sempre relacionada ao tema do vídeo. Um dos maiores erros que uma pessoa pode cometer no YouTube é a falta de consistência. Se as pessoas não percebem regularidade, acabam perdendo interesse e deixam de assinar o canal. Por isso, emissoras de TV exibem um programa sempre nos mesmos dias e horários. Escolha uma frequência e cumpra a promessa. É importante equilibrar qualidade e quantidade. Quanto maior a qualidade dos seus vídeos, mais difícil manter a quantidade, o que pode afetar a frequência prometida. Tente buscar um meio termo, como a qualidade aceitável, mas que não comprometa a regularidade. Mas o que é essa qualidade mínima? Vamos às características. A resolução deve ser pelo menos 720 pixels. Crie um logo e uma identidade visual legal para o canal. Tome cuidado com a altura e a qualidade do áudio. Cuidado também com os vídeos muito longos. Hoje em dia, é possível manter o profissionalismo sem gastar muito. Mas o importante é não ficar encanado em fazer algo de cinema. Feito é melhor que perfeito. O público jovem do YouTube não gosta de excesso de formalidade. Tente sempre parecer informal e divertido, mas é claro, sem exagerar. Agora vamos falar sobre como divulgar seu canal. Os produtores optam por investir dinheiro e promover seus vídeos dentro do próprio YouTube, enquanto alguns usam outras mídias sociais como Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Se você já é conhecido em algumas redes sociais, tem muito mais chance de se dar bem no YouTube. Existem ferramentas muito interessantes como o Buffer, por exemplo, que permite reproduzir uma postagem em todas as suas mídias sociais de uma vez, ganhando tempo e automatizando o processo. Só pesquise qual a frequência de postagem ideal para cada uma delas. Outro segredo para fazer sucesso no YouTube é criar vídeos que as pessoas queiram compartilhar e os anunciantes queiram investir. Para isso, o conteúdo precisa ser relevante e não ofensivo. Comece pedindo para amigos, familiares e funcionários compartilharem, pois conhecidos têm mais disposição em ajudar. Crie uma URL personalizada e coloque no seu cartão de visitas. Algumas pessoas usam até o carro com adesivos para divulgar o canal. Ter sucesso no YouTube requer usar cada recurso disponível para se enxergar lá. Na verdade, é bem difícil ganhar dinheiro no YouTube hoje em dia. É preciso pelo menos mil inscritos para estar habilitado a exibir anúncios de terceiros. Logo, não crie expectativas de ganhar dinheiro tão cedo, pois é um investimento de médio e longo prazo e deve ser tratado como um emprego de meio período. Mas se você não conseguir crescimento viral, da noite para o dia, vai conseguir um crescimento constante e gradual, que é mais valioso e consistente, pois exige disciplina. O livro reuniu as dicas mais comuns para se turbinar um canal no YouTube, mas nada impede que você descubra outras formas de chegar lá. Nunca se esqueça de aprender com as tentativas e erros e tenha disposição de trabalhar muito duro e os resultados certamente virão. Um abraço e sucesso! Um abraço e sucesso!